Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Louca de Fome e eu sou a Karol. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um mousse de morango low carb. Vamos lá? Solta a vinheta! Então, pra essa receita a gente vai precisar de 250 gramas de morango congelado, 4 colheres de sopa de xilitol, 1 colher de chá de essência de baunilha ou extrato de baunilha, 1 pacote de gelatina sem sabor, 4 colheres de sopa de creme de leite. Então pessoal, o primeiro passo do mousse é dissolver a gelatina na água morna, tá? Enquanto a gelatina fica descansando, a gente vai bater o morango no processador. Ó pessoal, o ponto esse aqui tem que ficar bem cremoso, tá? Um pouquinho de paciência, demora um pouquinho. Então agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes. Vou colocar o adoçante, o creme de leite e agora a gelatina. Eu vou acrescentar aqui 1 colher de chá de essência de baunilha, mas é totalmente opcional. E agora a gente bate até misturar bem. Olhem a consistência. Então, depois de bem batido, ficou batendo mais ou menos uns 2 minutos para misturar tudo. Agora eu vou colocar num pirex e vou deixar na geladeira por mais ou menos umas 3 horas. E aí eu volto para a gente provar. Ficou pronto o mousse. Agora vamos para a parte mais difícil que é provar. Muito bom. Fica delicioso, pessoal. Uma ótima opção para comer como sobremesa aí no verão, nesse calor. Uma sobremesa geladinha, super gostosa. E o melhor de tudo, saudável, né? Então hoje eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal, de deixar alguma sugestão aqui embaixo nos comentários. E é isso aí. Até a semana que vem. Tchau, tchau.